Fala seres humanos que respiram oxigênio, tudo bem com vocês? Então, esse é um vídeo que deu um trabalhão pra gravar, então assim, se não gostarem, vão tomar no... Tudo bom, gente? Então, hoje eu vim lhes trazer mais uma teoria sobre Abracadabra, dessa vez envolvendo a Bela e a Fera, porque eu estou tentando desvendar todo esse universo de Abracadabra. Então, hoje eu vou trazer uma teoria que envolve a roupa do Taker Binks. Sim, esse visual aí que ele aparece levando choque, porque é uma roupa muito parecida com o do Príncipe Fera, né? Do Adam, quando ele aparece no final do filme, destransformado. Não sei se essa palavra existe, mas acabei de usá-la. Eu penso que elas são a mesma e eu tenho uma teoria. Pra mim, essa roupa que seria passada aos descendentes dessa família real. E, assim, eu pesquisei e ambos se passam no século XVII. Então, tem, assim, uma chance de ser, estarem ali relacionadas, né? O século XVII durou de 1601 a 1700. E Abracadabra se passa em 1693. E a Bela e a Fera, a gente não sabe ao certo, mas é dito no filme, no live action, que se passa, né, em meados do século XVII. A minha primeira hipótese é que a Fera teve um filho com a Bela e esse filho fugiu. Filho ou filha, né? Aí, esse filho deles, né, teve outro filho, que seria o pai do Taker Binks, que aparece no filme. E o pai do Binks teve o Binks, né? E deu essa verse pra ele, assim como todos os outros teriam dado, porque, como eu disse, era uma verse que seria passada aos descendentes, né? A minha segunda hipótese é que a roupa foi roubada. E o ladrão que roubou essa roupa da Fera foi para a Salem por algum motivo, relembrando que a Bela e a Fera se passam na França. E aí ele vendeu a roupa ao Sr. Binks, que deu ao Taker Binks, né? E a minha terceira hipótese seria que o Binks é baseado na Fera, e é por isso que as roupas são tão parecidas, fazendo assim uma referência. Então, agora eu vou citar alguns motivos pelos quais eu acho que eles seriam bastante parecidos. A Winifred transformou o Binks em gato preto por chamar ela de feia. A feiticeira de a Bela e a Fera transformou o principiado em Fera justamente por ele não ver a beleza interior das pessoas e não ter amor em seu coração. Mais uma parte que é muito parecida em ambos os filmes é a cena que a Fera morre e a Bela está chorando sobre o seu corpo. É muito parecida com quando a Dany acha lá o gato preto, né? Que era o Binks, estirado no cemitério. E quando os dois ressurgem, né? Que daí o Binks aparece em forma de um espirituzinho ali só pra falar que sempre estará com a Dany. E na verdade a Fera, ela ressurge mesmo, né? Ela renasce das cinzas pra viver uma nova vinda, né? Fênix Fogo. Não seria certo falar a Fera, né? Seria o Fera, mas tudo bem. Quando os dois ressurgem, ambos falam uma frase muito parecida. O Binks fala Sim, sou eu. Porque a Dany pergunta, né? Binks, é você? Daí ele fala Sim, sou eu. E daí a Bela não pergunta nada pra ele, mas ele fala Bela, sou eu. Porque ela não tava reconhecendo, ela não tava ali na hora. Daí ela fala Sim, sim, é você. E daí termina o filme, né? Eles se beijam e daí quebram a maldição e tudo de bom e tudo de bem, né? Enfim, gente. O que vocês acham? Vocês acham que é uma teoria que pode ser levada em conta? Vocês acham que as minhas hipóteses fazem sentido? Ou vocês acham que eu tô pirando de vez? Que eu tô assim, ó. Lelé da cuca, viajando na maionese, pirou na batatinha. Falem, gente. Falem. Que eu gosto de alugar com as pessoas. Então, se vocês acharem que não é uma boa teoria, me falem. Se vocês acharem que é uma boa, mas que vocês têm algo a acrescentar, falem também. E se você só acha que é boa, só fala. É uma teoria muito boa. E dá like, entendeu? Obrigado de nada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Estação Uma primavera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Para a bela e a fera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera